Fala galera, aqui quem? Fala Vagabos Manus com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E Gurizada hoje lançou os desafios da semana 8 do passe de batalha Então vou aqui dar alguma dica simples de como resolver cada desafio O primeiro deles é para você colocar armadilhas, 10 armadilhas Você não precisa causar dano ou eliminar o oponente, é só você catar uma armadilha no chão E colocar em qualquer lugar 10 vezes aí que você já completa esse desafio O segundo é para você vasculhar baús no Bosque Lamorioso Você precisa abrir 7 baús, não precisa ser na mesma partida E eu estarei mostrando aí na tela o local de cada baú que poderá ter aí no Bosque Lamorioso E o último desafio do pessoal que somente tem o passe livre É para você eliminar oponentes com espingardas, 4 oponentes Se você não joga muito de espingarda e não é muito bom Você pode nocautear um inimigo no modo duplo ao esquadrão com qualquer arma E eliminar ele no chão com a espingarda, beleza? Agora eu vim daqui para os desafios do pessoal que somente tem o passe de batalha pago O primeiro deles é para você causar dano com picareta a oponentes, 250 de dano Você não precisa eliminar, só causar dano Se você não joga muito de picareta, que é o caso de todo mundo eu acho Você pode jogar o modo esquadrão ou modo dupla Assim que seu inimigo estiver no chão nocauteado Você pode causar dano com a picareta que contará nessa missão Outro desafio é para você usar um portal em diferentes locais 10 portais em localizações diferentes Não precisa ser na mesma partida Eu acho que a maior parte de vocês nessa altura da temporada Já deve saber os locais que possuem portais Mas estaria mostrando aí na tela Cada local que possui portal também espalhado pelo mapa E lembrando que não é sempre que seu local que tem o portal vai ter na partida que você entrar Geralmente tem, mas não é sempre que ele tem, beleza? Tem vários locais aí que possuem portais para ir pelo mapa Então essa missão é bem tranquila de fazer E você não precisa entrar em 10 portais em locais diferentes na mesma partida Pode ser em partidas diferentes também O penúltimo desafio da semana 8 é para você vasculhar entre 3 assentos gigantes A recompensa fica numa montanha bem na frente ali da fábrica de descargas Aquela montanha bem grande, tem algumas árvores lá em cima, uma pedra também A recompensa fica numa marquinha no chão do lado de uma árvore bem fácil de achar Então é só você cair ali e pegar sua recompensa e GG categoria do passe de batalha E o último desafio da semana 8 é aquele desafio que possui estágios Aquelas paradas diferentes que eles colocaram aí desde a última semana O primeiro estágio é para você eliminar um oponente no Bosque Gorduroso Apenas um oponente você irá ganhar 3 estrelinhas de categoria O segundo estágio é para você eliminar um oponente também lá na cabana solitária Assim ganhando 3 estrelinhas também E o terceiro e último estágio desse desafio é para você eliminar também apenas um oponente Nos campos fatais ganhando 4 estrelinhas completando 10 ao todo aí nesse desafio Beleza? Então é isso galera, espero que você tenha gostado do vídeo Se esse vídeo foi de pra você mano, deixa seu like que não custa nada e me ajuda muito E mande para seu amigo aí que adora resolver os desafios do passe de batalha Para ele descobrir como que resolve os da semana 8, certo? Então é isso manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo Valeu, falows e eu fui!